Atualizo as últimas informações do momento, o presidente Jair Bolsonaro fez um passeio de moto na manhã deste domingo no Rio de Janeiro, uma manifestação que contou com a presença de seus simpatizantes políticos também, apoiadores, o próprio ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, esteve participando deste ato e também o ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello. Bolsonaro chegou ao Rio de Janeiro por volta das nove e meia da manhã, foi de helicóptero até lá e foi recepcionado pelo governador Cláudio Castro no Parque Olímpico, na zona oeste da cidade. A concentração começou logo cedo, por volta das oito da manhã, em um posto de combustíveis ao lado do Parque Aquático Maria Lenk. Muitas pessoas aglomeradas, não usando máscaras, Bolsonaro também estava sem a proteção no rosto, o que é proibido, inclusive no Rio de Janeiro, por conta de um decreto impassível de multa. Vale lembrar que o próprio presidente já tomou uma multa no Maranhão, por conta dessa situação. Inclusive, na última quinta-feira, Bolsonaro disse em sua live que havia se sentido mal e tomado cloroquina. Vale lembrar que esse medicamento não tem eficácia científica comprovada contra a Covid. O presidente também disse que passou por um novo exame, que deu negativo. Enfim, sobre esse passeio de moto, o grupo passou por várias vias da capital fluminense, seguiu um trajeto de cerca de 60 quilômetros até o Monumento dos Pracinhas, que fica na região do aterro do Flamengo, na zona sul. Batedores da Polícia Rodoviária Federal interditaram as pistas para a passagem dos motociclistas. A Polícia Militar informou que foram mobilizadas mais de 20 unidades da corporação com cerca de mil agentes para fazer a segurança do evento. O grupo carregava bandeiras do Brasil, cartazes com diversas manifestações, pessoas que pediam intervenção militar no Brasil, críticas ao Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que, pela Constituição, o Brasil vive o regime democrático e uma intervenção militar seria considerada ilegal, inconstitucional. A Constituição também determina que o Congresso e o STF fazem parte dos poderes da República e devem ter autonomia. Esta é a segunda vez neste mês que o presidente Bolsonaro faz um passeio de moto com apoiadores. Ele fez isso no dia 9 de maio também na capital federal, em Brasília. Para quem nos acompanha pela Panflix, tem as imagens deste ato que reuniu vários motociclistas que passaram, como eu disse, um trecho extenso, cerca de 60 quilômetros em pistas importantes do Rio de Janeiro com faixas. Você não está sozinho, assinado motociclistas do Rio de Janeiro. Então, as pessoas vestindo verde e amarelo com as bandeiras do Brasil e esses cartazes que eu acabei por anunciar com essas frases, fazendo menção à intervenção militar com o presidente Bolsonaro no poder e também a questões relacionadas a críticas à atuação do Poder Judiciário, em especial aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas o que chama a atenção mesmo, Tebas e Bruno Prado, é a ausência de máscara nessas aglomerações aí que estamos vendo as imagens, as pessoas filmando, as pessoas participando dessa moteada, seria o termo que estão usando para isso, mas de uma maneira insegura e com pessoas até mesmo sem capacete nas motocicletas. Ou seja, a consciência das pessoas aí, talvez não sendo usada da melhor maneira como deveria. Eu volto com vocês e dentro de instantes, mais boletins com mais informações do Brasil e do mundo. Eu sou o Fernando Martins e esse, o Direto da Redação.